e mana mano galerinha gente bra 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 zeri contra o time do brasileiro vamos ver que vai ganhar vou fazer semana mano aqui hoje para vocês provavelmente semana mano vai sair amanhã terça feira porque esse vídeo eu estou fazendo aqui segunda-feira vamos lá agora a seleção ederson contra o everton pra mim o 2 bate assim eu vou de ueberton 1 a 0 por passando seu brasileirão mike verso danilo danilo não joga nada vou de mike 2 a 0 gustavo gomes contra martins esse duelo é assim ó mas pelo momento eu vou de gomes agora nino que é do não vou botar o nino vou botar outro cara que o nino da seleção eu vou de adrielson contra magalhães eo magalhães 3 a 1 guilherme aranda contra joaquim piqueires o momento é piqueires o tempo todo é aranda é só que logo vai ser doida eu vou de piqueires 4 a 1 casemiro contra eu vou pelo momento tchê tchê não tô brincando zafael rai casemiro rafael rai casemiro contra a faveira 4 a 3 e gerson contra tchê tchê que tá rogando muito é vapo gerson 4 a 4 neymar contra dudu que está machucado é eu vou de neymar e tchá leição contra tchê tchê que não tá bem já tá muito mal mas eu vou mal pum vai voltar ao normal mas aí vai dar vai dar vai dar vai dar tchê que assim um deficiante no carocora provavelmente caro ouro é qual é o próximo rodrigo 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 contra gabriel babosa rodrigo 5 a 6 agora técnico abel ferreira contra fernandes rins abel ferreira 6 a 6 e como sempre você sabe quando dá um empate no contra os jogadores o técnico não vai para disputa de goleiro reserva e é entre o alisson e o goleiro que eu pensei muito bem é o everson esse aí não deu poeverson deu alisson então ficou 7 a 6 para a seleção brasileira se baseia o tempo 1 do reserva com teu mete ponte tipo mete ponte quando você vai fazer vai ter o reserva que é o goleiro do brasil que eu sou dele e aí deu o brasil se você gostou desse vídeo mano a mano dá um like se inscreva nesse canal aqui todo dia sai vídeo aqui tá bom valeu falou tchau